Na semana passada, nós relatamos aqui um problema do rio Sucuriú, onde o nível do rio ali estava muito baixo. A CTG Brasil, ela explicou que estava operando dentro das normas da Organização Nacional do Sistema Elétrico. Nós voltamos nesta semana no balneário para ver como está o nível. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente e mostra agora como que está o rio Sucuriú. O nível da água do Sucuriú baixou muito na semana passada. No balneário municipal Miguel Jorge Itabox, era possível ver o quanto as águas do rio recuaram. As fotos são de um rancho às margens do rio. Foram feitas no dia 14 de junho do ano passado e mostra como estava o nível. Em outra imagem, feitas no mesmo local, só que na fase mais crítica da estiagem, o rio Sucuriú continuava cheio. Meu nome é José Roberto, eu sou morador aqui da margem esquerda do rio Sucuriú. E eu tenho uma chácara aqui, ou rancho, há mais de 30 anos. E por este local que eu considero o lugar mais bonito, mais lindo de Três Lagos, eu vou continuar lutando e preservando aqui. Eu queria dizer o seguinte sobre os últimos acontecimentos aqui nesse rio. No dia 21 de dezembro, eu fui viajar e o nível aqui estava bem alto. Estava aqui neste degrau. Eu voltei no dia 25, quatro dias após e o rio já estava bem baixo. Para vocês terem uma ideia, o meu barco, que fica sempre parado aqui na frente de casa, estava sentado na terra. E assim ele ficou durante 15 dias sem poder usar. Eu queria dizer o seguinte, a CTG, que disse que não tem nada a ver, ela devia se preocupar mais com o meio ambiente. Porque um dia ela estava comendo o barranco aqui com nível bem alto. Que é ela que controla o nível alto ou baixo. E quatro dias após, após quatro dias, ter baixado o nível do jeito que abaixou, por quê? A hipótese para que o nível do rio baixasse tanto seria a abertura das comportas da usina hidrelétrica de Jupiá. Por meio de nota, a CTG Brasil explicou que a redução temporária do nível do reservatório da hidrelétrica do Jupiá estava relacionada com a determinação do operador nacional do sistema elétrico para preservar o maior volume de água nos reservatórios. A CTG Brasil também informou que no ano de 2020, a região centro-oeste sofreu muito com a estiagem de chuva. E junto com a ONS, tentam minimizar este problema. E reforçou que a vazão da hidrelétrica atualmente é mínima de água para garantir a preservação ambiental. Na semana passada, nós registramos um problema aqui no Rio Sucuriú, quando ele baixou o nível mais de um metro. Nesta semana, o rio voltou quase à sua normalidade. E a boa notícia está ali. São as chuvas que vêm caindo diariamente em nossa região. A boa notícia é que as pancadas de chuvas devam continuar até o final de semana. Águas que caem do céu ajudam a elevar o nível do rio. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, essa foi a primeira vez que o nível do rio baixou drasticamente, como explica o comandante da PMA em Três Lagoas. Segundo alguns policiais aqui, que já trabalham há mais de 15 anos aqui no nosso pelotão, realmente foi o nível mais baixo que eles já presenciaram. Já teve outras quedas ali do nível, mas nada tão grande como a que aconteceu semana passada. A PMA esteve percorrendo o leito e as margens do Rio Sucuriú para avaliar as consequências da redução do nível das águas. Foram mais de 10 quilômetros de rio acima e em entrevista aos moradores ribeirinhos. A empresa CTG Brasil foi notificada e vai ter que se explicar para os órgãos competentes do Estado. Uma equipe foi designada na quinta-feira para percorrer as margens do Rio Sucuriú. Foi mais ou menos uns 10 quilômetros ali, com ponto de partida da ponte sobre o Rio Sucuriú, na BR-158. Aí essa equipe subiu acima da ponte e abaixo da ponte. Aí não foi constatado mortandade de animais e nenhum dano ambiental grave. Além disso, os nossos policiais entrevistaram moradores da região e também eles informaram que não teve essa mortandade de animais, nada grave. No dia seguinte, o promotor, o doutor Antônio Carlos, requisitou para a gente informações a respeito disso. Nessa mesma data, a gente notificou a empresa CTG a prestar esclarecimentos para a gente no prazo de três dias úteis. Além da Polícia Militar Ambiental, o Imaçu está trabalhando nisso, o Ibama. Então, eu não sei qual vai ser o posicionamento deles, mas a princípio o que a gente constatou é que não teve nenhum dano ambiental relevante ainda.